E aí galera, tudo bem com vocês, tem mais o que falando, dentro do canal do seu PC. Teve um inscrito, não sei se está inscrito na verdade, ele está perguntando onde está o Fusível. Aqui nessa fase, eu vou mostrar para ele. É a Kalevala. O Fusível está aqui, meu irmão, parceiro, aproveita se inscreva para dar alguma coisa para a gente aí, tá? Dentro da tela do Save Game está o Fusível na mesa. Aqui, ó. Eu acho que só aparece depois que você vai lá no carrossel, entendeu? Carrossel. Vou mostrar aqui, ó. Depois você vai lá, e você aperta para ela, saber que forma um fuzil. Quer ver, ó, saca só. Eu não vou nem matar os bichos velhinhos. Se é que velhinho. Fez aqui tudo primeiro, tá ligado? Vou pegar os bichos velhinhos e tudo mais, e ver os negócios. Veio para cá, leu tudo. Depois que você leu, isso aqui já segue para o carrinho. Ainda bem que não veio ninguém. Caramba! Aqui mesmo, até eu estou perdido, mano. Não, não é que não, cacete, velho. Calma aí, calma aí, que até eu me perdi aqui. Puta medo, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, parece que tem um bichão aqui. Aqui, meu irmão, ó. No express, tá vendo? Aí, como você vem aqui, ó. Apertou aqui a primeira vez, aí vai dar... Vai aparecer em cima, aí no canto superior direito. Esquerdo, na minha esquerda. Vai aparecer a mensagem de pegar o fuzil. Depois dessa mensagem aqui, que vai aparecer para você, aí você vai lá e pega lá na sala de save game, beleza? O restante, como já sabe, né? Toma junto. Um ótimo abraço aí. Tchau. Tchau. Tchau.